Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, os três foram para o quarto junto suspeito se arrepende de tirar a vida do jogador Daniel. Caso Daniel, mulher e filha de suspeito de matar jogador fazem exame de corpo de delito no IML de Curitiba, Cristiana e Alana Brites estão presas em São José dos Pinhais, na região metropolitana. Cristiana e Alana Brites, mulher e filha de Edson Laluiz Brites Jr., suspeito de matar o jogador Daniel Correa Freitas, fizeram exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal IML, de Curitiba na manhã desta quinta-feira. 7. O exame foi feito porque a expectativa é a de que mãe e filha sejam transferidas da primeira delegacia regional de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, para o sistema prisional do Estado. Conforme a defesa das duas, o exame, que é de praxe depois da prisão, ainda não tinha sido feito. Já Edson Jr. continua preso na região metropolitana de Curitiba. Em entrevista à RPC, antes da prisão, o empresário Edson Brites, de 38 anos, confessou que matou o jogador. O crime, segundo ele, foi motivado porque Daniel, de 24 anos, tentou estuprar Cristiana, de 35 anos. Além da família, uma quarto suspeito de envolvimento no assassinato foi preso em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na quarta-feira, 7. Já nesta quinta-feira, por volta das 10h30, mais dois suspeitos se apresentaram à polícia civil de São José dos Pinhais. Suspeito convidou Daniel para fazer sexo com sua esposa, diz testemunha. Testemunha relata que Edson Brites convidou o jogador para ter relações sexuais com Cristiana Brites, sua mulher. Daniel foi encontrado morto no dia 27 de outubro. A morte de Daniel ganhou mais um capítulo na manhã desta quinta-feira. Uma testemunha afirmou que Edson Brites, suspeito do assassinato, teria convidado o jogador para ter relações sexuais com sua esposa, Cristiana Brites. O ato foi divulgado por um conhecido de Edson ao site Massa News e teria acontecido horas antes da tortura contra o Meia. Ele disse que estava muito louco, que convidou Daniel para dormir com a mulher dele. Ele sabia, a mulher também, foi um acordo. E depois que ele viu que realmente os dois estavam juntos na cama, ele se revoltou e resolveu matar Daniel, disse a testemunha. Edson ainda confidenciou a esse amigo que usou cocaína e drogas sintéticas antes de cometer o crime. A família tem direito de saber que Daniel não tentou estuprar ninguém. Ele realmente foi inocente na história, concluiu. Daniel foi encontrado morto no último dia 27 em uma plantação de pinos, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O jogador pertencia ao São Paulo e estava emprestado para o São Bento e São Paulo. Daniel surgiu nas categorias de base do Cruzeiro. Antes de se tornar profissional, reforçou o Botafogo em 2013, no qual teve espaço na equipe principal e se destacou no ano seguinte, em dezembro de 2014. Chegou a conversar com o Palmeiras, mas foi reprovado nos exames médicos e acabou contratado pelo São Paulo. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita. E aí, o que você achou?